Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Contagem regressiva. Faltam 10 dias para o próximo jogo do Flu. Putz, 10 dias, cara. Hoje, quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023. O jogo do próximo jogo do Flu é sem ser o próximo sábado agora. Hoje é quarta. Quinta, sexta, sábado. O outro. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. 10 dias. Bom, já foram 13, né? Então vamos lá. Durante esse período, a gente vai ler, ouvir, muita coisa, né? Assistir, comentar. E muitos têm falado, claro, que o assunto principal é o confronto da semifinal entre Fluminense e Internacional, Internacional e Fluminense. E os colorados estão exaltando demais o Enner Valença, que eu quero deixar claro que é um grande jogador, tá? É um grande centroavante. Já jogou, tem uma carreira na Europa, jogou Copa do Mundo, fez gol em Copa do Mundo. Então eu quero deixar claro aqui que é um grande jogador. Mas a gente tem batido muito na tecla que o Cano, além de ser o artilheiro da Libertadores, é o artilheiro do planeta, né? E aí você vê torcedores rivais querendo justificar. Não, o Tiquinho é melhor. Não, o Pedro é melhor. Não, o Gabigol é melhor. Não, o Valença é melhor. Não, o Soares é melhor. Então eu tô trazendo aqui, pessoal, uma postagem que mandaram pra mim e eu achei muito interessante. Obviamente vou dar os créditos aqui, vou botar na tela, tá? Dos números do Germancano comparado com os números de gols, né? A gente tá falando de gols, tá? O centroavante tá ali pra fazer gol. De todos esses atacantes que eu citei agora aqui pra vocês, tá? Então esse vídeo aqui tá bem maneiro, eu acho que você vai gostar. Desde que você seja tricolor, torcedor do Fluminense, fã do Germancano. E se você for torcedor de outro clube, amigo, só lamento, a realidade vai bater na tua porta, tá? Porque o Cano é uma besta enjaulada e nada se compara. Quando você quiser comparar quem é o melhor centroavante do Brasil, você fala assim, beleza, tira o Cano da disputa e coloca o resto. Porque eu vou te mostrar aqui através de números que não tem comparação, tá legal? Já que o vídeo é sobre o Germancano, eu tô com uma camisa do Cano aqui, ó. Essa aqui é uma camisa normal, onde você pode, né, de gol ganhar do Cano de presente ou personalizar ela numa loja do Fluminense, pois é. Mas esse lado aqui, amigão, você não consegue personalizar, você não consegue comprar. Essa aqui é uma camisa do Cano autografada por todo o elenco do Fluminense, tá? Tá aqui, ó. Absolutamente todo o elenco. Aqui tem autógrafo do Germancano, do... do Fred? Não, do Fred, ó. Do Marcelo, do Ganso, do Ares, do Nino, Felipe Melo, Fábio. É o elenco absolutamente completo aqui nessa camisa e ela pode ser sua, tá? Então fica de olho aqui no canal, nos vídeos, nas lives, que quando você menos esperar, vai rolar o sorteio dessa camisa aqui histórica. A camisa autografada pelo time bicampeão carioca pelo Fluminense e, se Deus quiser, futuro campeão da Libertadores, hein? Quem ganhar, irmão, é pra botar no quadro, na parede e eternizá-la lá pra sempre, tá? Então fica ligado nos nossos conteúdos aqui, beleza? Se você tá chegando aqui agora e me conhece, muito prazer. Meu nome é André. Aqui é o canal Sentimento Tricolor, um canal que existe há três anos. Completamos aniversário ontem, três aninhos de vida. Já batemos a casa aí dos 113 mil inscritos. Se você puder ser mais um a fazer parte da tropa, vou ficar muito feliz. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo aí pro máximo de amigos que você puder, tá legal? Vamos aos números. Vamos ao que interessa. O nome do perfil é Fluminense para Estrangeiros. E aí bastante gente me mandou essa publicação aí no direct do Instagram e eu resolvi trazê-la pra vocês aqui. Os números são os seguintes, galera. A gente vai comparar aí os números do Cano com Enner Valença, Tiquinho Soares, Luiz Soares, Gabriel Barbosa, Pedro e Caleri. Que eu considero também os principais atacantes, centro-avante do futebol brasileiro hoje. Beleza? Vamos começar com o Valença, que é o nosso adversário aí. Faz parte da equipe do Internacional, que será nosso adversário na semifinal da Liberta. Vamos lá. Enner Valença. Estreou justamente contra a gente, né? No dia 9 de julho. E desde lá pra cá marcou quatro gols. Quatro gols tem o Valença com a camisa do Internacional. E aí eu queria fazer uma observação importante aqui, tá? Desses quatro gols do Valença, três foram contra o Poçante e Bolívar. Poçante e Bolívar. Dos quatro gols do Valença, três contra o Bolívar. Repito, todos esses aqui citados são excelentes atacantes. Por isso que estão aqui na lista, tá? Mas é importante a gente pontuar algumas coisas e fazer essa comparação com o Cano. Cano fez gol na estreia do Valença. Do Enner Valença. Naquele jogo contra o Internacional, o Cano fez gol. E desde então já fez sete. Então o comparativo não é, ah, o Cano tem trinta gols e o Enner Valença tem quatro. Sendo que o Cano joga desde o início do ano. Não. A comparação é desde o momento que o Enner Valença estreou com a camisa do Internacional, ele marcou quatro gols. O Cano fez sete no mesmo período, tá? Tiquinho Soares. Vamos lá, o Tiquinho Soares, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques do Botafogo. Talvez o melhor jogador do Botafogo na temporada. E ele estreou pelo Botafogo no dia 4 de setembro de 2022. Já fez um ano que o Tiquinho tá no Botafogo. Passa rápido, né? De lá pra cá, ele marcou trinta e um gols. Cara, é gol pra caramba, né? Trinta e um gols em um ano. Pois é. Só que o Cano, desde a estreia do Tiquinho, já marcou quarenta e nove. É um alienígena, é uma besta enjolada, é um jogador incontrolável. Não tem como segurar o Germancano. Repara nesses números. Quarenta e nove gols nos últimos doze meses. Se você incluir aí que teve parada FIFA, parada pra Copa do Mundo, né? Quase dois meses sem futebol. Várias paradas FIFA já nesse período. Carnaval, que o futebol aqui no Rio de Janeiro parou por dez dias e normalmente nunca para. Não é um ano. Você pode estar contabilizando aí oito, nove meses no máximo. Quarenta e nove gols. É muito gol, né? Mas vamos lá. Luizito Soares, grande astro internacional. Quando veio pro Brasil, a pessoa falou, Ih, acabou a hegemonia do Cano, já era. O Soares vai marcar muito mais gols do que ele. Será? Ele estreou pelo Grêmio em janeiro desse ano e marcou dezessete gols. Gostou pra caramba, né? O Cano no mesmo período tem trinta e três. Galera, o Cano, ele tem quase o dobro de gols do Luizito Soares. Cara, isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa. Trinta e três gols, Germancano, no mesmo período. E o Luizito Soares, dezessete. Tá? Vamos continuar aqui. Gabriel Barbosa, grande Gabigol, ídolo dos caras, do nosso arquirrival. Artilheiro, muito decisivo, faz gol em final de Libertadores e tudo mais. Pois é. Ele estava no Flá desde antes do Cano. Ou seja, ele chegou no Flamengo antes do Cano, tá? Então, comparando o período deles dois nos clubes atuais, Gabriel Barbosa tem quarenta e nove gols. Tá? Desde o momento que o Cano estreou com a camisa do Fluminense. Início de dois mil e vinte e dois. Caramba, fica difícil de bater, né? Quarenta e nove gols é brabo. O Cano tem setenta e sete gols no período. É isso mesmo que você tá vendo, tá? O Cano, ele tem nada mais, nada menos, do que vinte e oito gols a mais que o Gabriel Barbosa. Não, André, mas o Pedro é o artilheiro do Flamengo na temporada. Essa é verdade. É verdade. O Pedro, no mesmo período, marcou cinquenta e sete gols. Ou seja, tem mais gols que o Gabriel Barbosa, né? Só que o Cano tem os mesmos setenta e sete. Ou seja, o Germán Cano tem vinte gols a mais do que o Pedro Queixo de Itamanco. Pra finalizar essa comparação, a gente trouxe aqui o Caleri. A Caleri do São Paulo, baita atacante. E desde antes do Cano estrear pelo Flu, ele já tava no São Paulo. E aí, pegando o período dos dois nos clubes atuais. Ou seja, o Caleri já tava no São Paulo antes do Cano chegar. Depois que o Cano chegou, pegou o mesmo período, o mesmo recorte. Mas o Caleri tem trinta e sete gols. Repito, gol pra caramba. O Cano tem setenta e sete. São quarenta gols a mais. Esse levantamento aqui, rapaziada, que eu achei muito interessante. Obrigado a todo mundo que me mandou aí. E parabéns aí o perfil Fluminense pra estrangeiros, né? Que fez esse levantamento. Deixa muito claro que não tem comparação. Não tem como comparar, tá? Então, quando você quiser falar sobre quem é o melhor centroavante do Brasil, Nunca se esqueça desses números aqui que eu acabei de mostrar pra vocês agora. Ou então, fala assim, ó. Tirando o Cano, aí você pode ter uma briga ali entre o Pedro, Gabriel Barbosa, Tiquinho, Caleri, Soares. Tira o Cano dessa briga, porque senão não tem condições nenhuma. Não tem condições nenhuma. Eu tô tendo que ler e ouvir torcedor colorado, youtubers colorados, jornalistas colorados, falando que o Internacional tem o melhor centroavante da América do Sul. Enervalência, com quatro gols, é o melhor centroavante da América do Sul, dizem eles, né? Clubismo tem hora, né? Clubismo tem limite, pelo amor de Deus. O Enervalência é um excelente centroavante, mas ele não chega no calcanhar do John Arias. O Cano, cara, é fora de sério. O Cano é impressionante. O Cano é a nossa besta enjaulada, incontrolável, viciado agora em fazer o L duplo. Rapaziada, não tem comparação, tá? Não tem comparação. O Cano tá se aproximando aí de 100 gols com a camisa do Fluminense em duas temporadas. O Fred tem 199 gols em quase 10 anos. Os números do German Cano são impressionantes. Impressionantes. Tá legal? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Fica ligado, hein? Isso aqui não tem preço, irmão. Isso aqui não vende. Isso aqui é uma relíquia, uma verdadeira obra de arte. Uma camisa do homem, autografada não só por ele, mas por todo o elenco do Fluminense bicampeão carioca e, por enquanto, semifinalista da Libertadores. Tá legal? Então fica de olho nos nossos conteúdos aqui. Ativa as notificações, que eu vou fazer o sorteio dela do nada, de uma hora pra outra. E quem estiver assistindo os vídeos, quem estiver ao vivo nas lives, vai poder participar. Tá bom? Fiquem com Deus, galera. Um forte abraço. Saudações, tricolores. Saudações, tricolores.